A Legião da Boa Vontade participou do Fórum de Alto Nível sobre a Cultura de Paz, um evento anual que celebra a assinatura da Declaração e do Programa de Ação para a Promoção de uma Cultura de Paz, firmada no dia 13 de setembro de 1999. Neste ano, o evento teve uma importância maior devido às consequências provocadas pela crise da Covid-19 em todo o mundo. O próprio presidente da Assembleia Geral da ONU, o Sr. Mohamed Bandi, conduziu a cerimônia e disse que a pandemia revela e aumenta as desigualdades existentes nas sociedades, contribuindo para um acréscimo das tensões. O próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, também participou da cerimônia de abertura e disse que, à medida que a devastação cresce e se espalha, ela ameaça minar a confiança nas instituições públicas e nos processos democráticos, mesmo nos países mais desenvolvidos. A Legião da Boa Vontade, que atua em parceria com a ONU há quase três décadas, sempre traz com ênfase a defesa da paz entre as suas recomendações fraternas apresentadas às Nações Unidas. O próprio Dístico, no logo da LBV, revela essa prioridade. Paz na terra aos homens de boa vontade. A Legião da Boa Vontade trabalha por uma cultura de paz todos os dias, por meio de programas de assistência social, de comunicação social e na promoção de uma educação com espiritualidade ecumênica. A LBV forma gerações e gerações em torno da cultura de paz, para que esta visão torne-se concreta numa sociedade mais solidária, altruística, ecumênica, portanto mais justa para todos. E foram muitos os artigos e teses apresentadas por Paiva Neto, já aqui nas Nações Unidas, e propagadas por vários veículos de comunicação, para ajudar a fomentar a cultura de paz no mundo. Um outro convite que queremos fazer para você é que você torne-se também um coparticipante desta ação da LBV. Vá até o portal boavontade.com ou ao site lbv.org e se inscreva como voluntário, participe como um colaborador, faça sua doação, porque quando você ajuda a Legião da Boa Vontade, você também está ajudando a construir uma cultura de paz no mundo. De Nova York, Danilo Parmegiani. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto